China eleva financiamento para a África, com 51 bilhões de prometo de empregos. Olá, esse é mais um vídeo do canal, se inscreva no canal, se você já gosta desse assunto relacionado com a China, a África, deixe o seu like aqui embaixo e comente sobre o assunto. E também aproveita a seja membro e o superchat também já está ativo. Se você gostar do nosso trabalho para nos financiar, é fácil, dá o superchat ou assiste o vídeo até o final. Falou? Sem mais demora, vamos saber o alavancamento financeiro para a África com uma análise comparativa dos impactos e desafios. A China anunciou recentemente um novo pacto de financiamento para a África, comprometendo-se a investir 51 bilhões em três anos, com promessa de intensificar a cooperação nos setores industrial, agrícola, de infraestrutura, comércio e investimento. Este compromisso foi reafirmado pelo presidente chinês Xi Jinping durante o Fórum da Cúpula de Cooperação China-África, onde líderes de mais de 50 nações africanas se reuniram em Pequim. O crescimento da cooperação sino-africana Desde o início do século XXI, a China tem se consolidado como um dos principais parceiros econômicos da África e essa relação tem se intensificado com o passar dos anos. A promessa de Xi Jinping de criar pelo menos um milhão de empregos no continente é apenas um dos muitos exemplos do alcance das ambições chinesas na África. De fato, a China é atualmente o maior credor bilateral do mundo e tem sido uma fonte vital de financiamento para inúmeros projetos de infraestrutura no continente africano. Comparação entre passado e presente Nos últimos 20 anos, a presença da China na África evoluiu significativamente. Nos primeiros anos da cooperação, a China focava principalmente na construção de infraestrutura básica, como estradas, ferrovias e aeroportos. Esses projetos foram cruciais para o desenvolvimento de muitas nações africanas, proporcionando as bases necessárias para o crescimento econômico. No entanto, essas iniciativas não vieram sem críticas. A dependência crescente de muitos países africanos em relação ao financiamento chinês gerou preocupações sobre a sustentabilidade da dívida e a soberania econômica. Hoje, a abordagem chinesa parece estar mudando. Xi Jinping, por exemplo, mencionou uma preferência por empreendimentos pequenos e bonitinhos, que incluem a venda de tecnologias avançadas e ecológicas. A ênfase atual em energia limpa e tecnologia nuclear reflete uma tentativa de alavancar o desenvolvimento da África de forma mais sustentável. No entanto, ainda existem desafios significativos. A rigidez das regras de Pequim sobre controles sanitários de fábricas, por exemplo, tem dificultado a realização de promessas anteriores, como a compra de 300 bilhões em produtos africanos. A relação sino-africana, um olhar crítico Embora os investimentos chineses tenham trazido benefícios inegáveis para muitos países africanos, é crucial analisar os aspectos negativos históricos dessas cooperações. Um dos maiores desafios enfrentados pela África tem sido a crescente dívida externa. A China, como o maior credor bilateral de muitas nações africanas, tem sido criticado por praticar o que algumas chamam de diplomacia da dívida. Essa prática envolve a concessão de empréstimos vultuosos a países em desenvolvimento que muitas vezes lutam para pagar suas dívidas, levando a renegociações de dívidas que podem resultar em concessões estratégicas, como controle de portos e recursos naturais, como já tem acontecido em alguns países. Além disso, a qualidade dos empregos prometidos pela China também tem sido questionada. Embora a criação de um milhão de empregos seja impressionante, muitas desses postos de trabalho estão concentrados em setores de baixa renda e as condições de trabalho em alguns projetos financeiros pela China têm sido alvo de críticas. Além disso, a falta de transferência de conhecimento e tecnologia para os trabalhadores locais limita o impacto a longo prazo desses empregos. A influência da China na África Uma perspectiva histórica A história da relação entre a China e a África é complexa e multifacetada. Durante a Guerra Fria, a China procurou fortalecer suas relações com a África como parte de suas estratégias de expansão da influência global. No entanto, foi a partir dos anos 2000 que a cooperação sino-africana realmente se intensificou, com a China se tornando o maior parceiro comercial da África em 2009. Comparado com outras potências que investiram na África, como as nações europeias durante a era colonial, a China adota uma abordagem que enfatiza o respeito à soberania dos países africanos, sem impor condições políticas explícita. No entanto, essa postura não intervencionista tem gerado controvérsia especialmente em países onde o investimento chinês está ligado a governos autoritários ou projetos que impactam negativamente as comunidades locais. Realmente isso sim, é uma corda no pescoço. O futuro da cooperação sino-africana O Fórum da Cúpula de Cooperação China-África de 2024 resultou na adoção da Declaração de Pequim, que traça um plano de ação para 2025 e 2027. Entre as metas estabelecidas estão 30 projetos de conectividade de infraestrutura e 30 empreendimentos de energia limpa. Contudo, a ausência de menções explícitas sobre a dívida africana durante o discurso de Xi Jinping levanta questões sobre a sustentabilidade a longo prazo dessa cooperação. Por outro lado, a decisão de fornecer parte do financiamento em yuans pode ser visto como uma estratégia para internacionalizar ainda mais a moeda chinesa, fortalecendo o papel da China na economia global. No entanto, isso também pode aumentar a dependência dos países africanos em relação à China, exacerbando os desafios econômicos já enfrentados por muitos desses países. A relação entre a China e a África continua a evoluir, com benefícios tangíveis e desafios significativos. O investimento chinês tem o potencial de transformar economias africanas, mas esse ensina que os países do continente abordem essas parcerias com uma visão crítica, garantindo que o desenvolvimento seja sustentável e beneficie verdadeiramente suas populações. A história, por seu lado, mostra que o desequilíbrio nas relações econômicas pode levar a consequências diversas a longo prazo. E a África, na minha opinião, deve estar atenta para evitar repetir os erros do passado, que eu acredito que está sendo repetido, mas agora da pior forma. Portos e aeroportos serão tomados pelos chineses. Por agora é só, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, ative a sinistra na descrição de partilhar o vídeo com pessoas interessadas. Nos vemos na próxima. Tchau. E aí E aí E aí Amém.